E fala galera, Wesley aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo de EFootball 2023 Mobile E dessa vez eu vou trazer um vídeo aqui mostrando a formação pra pegar a primeira divisão Pelo menos pra mim funcionou, tentei com diversas outras formações Inclusive já até subi pra primeira divisão numa 4213 Mas porém foi com muito sacrifício e dificuldade Mas com essa formação aqui foi tudo diferente Por quê? Porque nesse EFootball, como você pode perceber Eu deve ter percebido, você que joga desde o começo do EFootball Tá muito difícil pra defender Tá muito difícil, então em função disso a marcação fica meio que prejudicada A gente não consegue defender com aquela firmeza defensiva, com aquela consistência Então a gente às vezes passa raiva, toma gol, enfim E pra driblar isso eu achei a formação de 3 zagueiros E 2 laterais E que funcionou pra mim E espero que funcione pra você Vamos lá pra formação pra mostrar É a 5212 E aqui, começando pelo goleiro logo Eu recomendo pra você colocar um goleiro Que você goste da sua confiança Porque os goleiros estão muito bons A gente tem opções como Donnarumma O próprio Peter Cech Quem tem O Neuer Tá ótimo Entendeu? Tem o Alisson Tem vários goleiros Eu recomendo você pegar aquele que você já tá acostumado Que era a sua confiança e colocar Entendeu? E outra coisa Pra não precisar Colocar outro goleiro no banco E tirar a vaga de um jogador Que você poderia colocar ali De mais um zagueiro De mais um atacante Um meio de campo Coloca um goleiro que tá na Semana B O Ter Stegen é B Tá na semana B, na verdade Mas você pode colocar um goleiro lenda Como o Peter Cech Ou o Oliver Kahn Que já fica uma semana B Entendeu? Então, essa é a dica que eu dou E eles nunca vão vir com a seta ruim Vai vir pro lado Ou pra cima Beleza? Partindo pra zaga Mesma coisa Mesma coisa Coloca Zagueiro da sua confiança Não tem essa de Ah, destruidor Eu só recomendo Você não colocar Três destruidores No máximo dois Porque destruidor A gente sabe que ele sai Da zaga Pra dar o bote Pra caçar o atacante Pra interceptar a tabela Então, se você botar Dois destruidor Vai ficar aquele buraco Ou se você colocar três Na verdade Dois até dá Mas o que eu recomendo Não colocar O destruidor Centralizado Coloca sempre pelos lados Beleza? Aqui eu coloquei o Rudiger Que destruidor Um ótimo zagueiro Coloquei o Rassou Aqui Que é muito bom também Todo mundo sabe Cartinha bugada É lateral esquerdo de origem Mas joga de zagueiro Na boa E o Koundé Que eu tirei ele recentemente E é um ótimo zagueiro Como você pode ver aqui Ele tem Marcação individual Interceptação Bloqueador Superioridade aérea Carrinho Espírito guerreiro Afastamento acrobático É um zagueiro completo Então Muito bom Coloca três zagueiros No máximo Dois destruidores Essa é a dica Que eu dou na zague E o zagueiro Para você escolher Escolha o zagueiro Da sua confiança Não precisa Não tem um manual Certo Você diz Ah Esse zagueiro É o melhor O melhor para mim Às vezes não pode ser O melhor para você Então Por isso que eu indico Coloque Três zagueiros Da sua confiança Mas de preferência No máximo Dois destruidores Não mais do que isso Beleza? Partindo para a lateral Tem um segredo Aqui na lateral Galera Para você começar o jogo Nas suas duas laterais Eu recomendo Laterais defensivos Para iniciar o jogo Se você estiver ganhando o jogo Você mantém Os dois laterais defensivos Agora se você Começar o jogo Virar o segundo tempo Está perdendo Empatando Aí você troca Deixa dois laterais Ofensivos No banco Porque vai ser Muito importante Beleza? Aqui tem um tanganga Que é lateral Defensivo Tem uma ficha Defensiva Espetacular Olha que ficha De um lateral Defensivo Talento defensivo 89 Desarme 90 Agressividade 90 Dedicação defensiva 90 Velocidade Aceleração razoáveis Aí no salto 87 Contato físico 81 É um lateral Muito bom E ele tem Marcação individual Interceptação Que é muito importante Para um lateral Defensivo Beleza? Nosso outro lateral Que é o Alaba Todo mundo conhece Ele não tem Essa característica Lateral defensivo Porém Ele é um defensor Criativo Então ele atua Como se fosse um zagueiro Então ele não sobe Muito Ele sobe De forma Inteligente Eu diria o Alaba Ele é o lateral Esquerdo Mais inteligente Do jogo Porque Ele sobe Só quando ele vê Que está na boa Para subir Ele não sobe Naquela obrigação De subir Toda hora Subir Descer Então Ele é um lateral Que eu diria Que é equilibrado Que não é Aquele lateral Ofensivo Mas É um lateral Que vai te entregar Uma gameplay Consistente Equilibrada E muito inteligente Ele tem Muitas habilidades Cruzamento preciso Passe na medida Passe em profundidade Carrinho Liderança Interceptação Ele é um lateral Completo Beleza Aí Indo para o meio de campo Tem que ser assim O meio de campo Para funcionar Para a sua zaga Ficar bem protegida Você ter colocado Dois primeiros Volantes Não tem jeito Estou testando aqui O Inamoto Testei ele no X1 ontem Gostei muito Mas Você pode colocar aqui No caso do Inamoto Ele é um destruidor Porém Eu analisei A gameplay dele E ele se posiciona Igualzinho A um primeiro volante Então Eu Aplico sobre ele Essa mesma tese Mas eu também Costumo usar aqui O NDD Como destruidor O NDD É outro Volante Excelente Beleza Ele tem uma fichinha aqui De talento defensivo 88 Desarme Tudo na casa dos 80 Então é um gameplay Boa Razoável Que ele nos entrega E tem um passe muito bom Tem passe na medida Passe aéreo baixo Beleza galera Então é isso aí Você pode colocar Dois primeiros volantes Um volante Primeiro volante E o outro destruidor Porém Esse destruidor Procura um volante Destruidor Que tem uma característica De ficar mais na zaga Do que subir Porque tem volantes Destruidores Que sobem muito Parece meio adversário Então não é interessante Porque você vai ficar Com um buraco na zaga Beleza Aqui o Calvin Phillips É O volante Excelente Excepcional Por que? Porque ele tem Uma condição firme Muito boa Segura a bola E a bola não escapa dele Tem um passe rasteiro Muito bom Passe alto Entendeu? Aqui na parte defensiva dele Muito bom 90 De desarme 99 De agressividade 90 Dedicação defensiva Força do chute Tem uma resistência Absurda De 91 Joga o jogo todo E tem passe de primeira Passe na medida Passe aéreo baixo Malícia Marcação individual Interceptação Liderança Espírito guerreiro É um ótimo volante Beleza? Partindo pro nosso Meio atacante aqui Eu tô usando o Waze Que é o MLE de origem Mas porém atua normalmente Como você pode ver aqui no mapa de atuação dele Atua normalmente como meio atacante De infiltração É perfeito É perfeito Outras dicas que eu poderia te dar aqui De meio atacante aqui Seria o Neymar Que é muito bom também Tem que ser de infiltração Eu indico o Neymar O Kaká O próprio Waze Que eu uso aqui Gosto muito Porque Ele tem drible Deixa eu mostrar a ficha dele Ele tem um drible muito bom Condição firme também A bola não escapa Controle de bola Velocidade muito boa Finaliza bem Tem um toque duplo Tem um elástico 360 Controle de sola Tem cruzamento precisa É muito bom Muito completo Partindo para os nossos atacantes Eu indico Atacante Artilheiro Por que artilheiro? Porque essa é uma formação Que a A ênfase dela é defender Essa é uma formação Que tem uma consistência Defensiva maior Então você tem que colocar Atacantes artilheiros E velozes Que tem uma boa finalização Que tenha no mínimo A velocidade de aceleração De 90 Para pegar a bola E explodir Para cima do zagueiro E finalizar Que tem uma finalização boa Mbappé por exemplo Tem 87 finalizações É muito bom Se tiver um toque duplo Ótimo Se tiver um passe bom também Beleza? Escolha os atacantes Da sua preferência Mas que sejam artilheiros E sejam velozes Beleza? O resto aqui Ele está com uma ala produtiva Porém A movimentação dele É idêntica A de um artilheiro Então por isso Que eu uso ele aqui Tranquilamente Se você tiver também Outro atacante Que tem essa movimentação Tipo de um artilheiro É ótimo Velocidade muito boa Do Rashford Força do chute Enfim Tem um toque duplo Tem elástico É muito bom Partindo para o nosso banco de reserva Aquilo que eu falei Tenho dois laterais ofensivos Eu tenho aqui o Tewell Que é muito bom Segundo tempo ali Sempre quando eu estou empatando Ou perdendo Eu coloco ele Ele ajuda Para que? Para que os nossos laterais Venham subir aqui Nesse corredor E fazer o cruzamento Fazer um passe Infiltrado aqui Para esses caras Aqui da frente Beleza O Alabaque A mesma coisa Aí No caso do Tanganga Eu tiro Bota esse carinha aqui Que é o Freepong Muito bom galera Lateral ofensivo aqui Muito bom Ele joga de MLE Perdão De MLD E de lateral direito Velocidade É com o menino mesmo Ele tem um toque duplo Corte e virada Pressão a distância Cruzamento É muito bom Muito bom E aqui eu coloco Esses caras aqui Que posso colocar O Maximan de meia atacante Ou no lugar de Rashford De atacante também Joga muito bem Mesma coisa aqui O Ketelaren Que é meia atacante De infiltração Como eu falei Também Jogador de infiltração Tem o Lang Que eu coloco também De CA Ou de meia atacante Também Tudo para Buscar o resultado O Bale Que eu gosto muito Também Enfim O banco Você pode estar Montando de acordo Com a sua preferência Beleza Agora vamos lá A nossa divisão Aqui E foi com essa formação Que eu alcancei A primeira divisão Formação muito boa Muito consistente Defensivamente Porque Eu dei ênfase Nessa formação Na defesa Por conta Do jogo Ser quebrado Para marcar O jogo É quebrado Entendeu E tipo Nessa formação A oportunidade Que você ter Você tem que Aproveitar Você tem que fazer o gol Por conta De ser limitado Para criar Na criação Ela é um pouco pobre Mas você Que já jogou Ou joga Na 4-3-1-2 Vai conseguir Se sair bem O forte Dessa formação Aqui é o toque De bola Girar a bola Infiltrar Esperar O momento certo Ali E quando tiver A chance Fazer Porque se você Fazer 1x0 2x0 Dificilmente O adversário Vai chegar no placar Beleza Subir para a primeira divisão E já estreia Ganhei 3 partidas 1x3-0 E 2x1-0 É o que eu falei Se você botar 1x0 na frente Dificilmente O adversário chega Então Esse foi o vídeo De hoje galera Essa foi a formação Que eu cheguei A primeira divisão Que você também Vai chegar Beleza Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E fui